A Mãezinha do Coração Esta valsinha foi-te a inspiração Canto, querida Mãezinha, a tua canção A alegria, um prazer, uma grande emoção Neste dia te dizer com muito amor e afeição Ah, minha mãe, minha santa querida És um tesouro que eu tenho na vida Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha do coração Mãezinha do coração Minha mãezinha querida Mãezinha do coração Te adorarei toda a vida Com grande devoção É tua esta valsinha Hoje dia a inspiração Canto, querida Mãezinha, a tua canção A alegria, um prazer, uma grande emoção Neste dia te dizer com muito amor e afeição Ah, minha mãe, minha santa querida És um tesouro que eu tenho na vida Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha do coração Mãezinha do coração Mãezinha do coração Mãezinha do coração